Não sei se vai por aqui, é melhor a passadeira lá em cima, é bem lá então. Aquele lá para o verão estará pronto, garantido, lá para Junho, estará pronto. Estamos em Março, quase a chegar ao final de Março, é, dá para o verão. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.